Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago Olá amigos, mais uma vez estamos chegando na sua residência através desta emissora Muito obrigado pela sua audiência Bom, eu também quero fazer um agradecimento aqui à Universidade Guarulhos Pois é, que dia desses, há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás Fez uma homenagem a todos os comunicadores da região do Alto Tietê Ali, Guarulhos e todos aqueles municípios ali que envolvem o Alto Tietê Muito obrigado pela menção honrosa Agradeço aí ao senhor Yuri Neiman, que é o reitor lá da Universidade Aproveito também para agradecer ao Fernando Mauro Pois é, que é uma pessoa que muita força tem dado ao nosso programa Muito obrigado Bem, vamos falar de automóveis antigos? Então vamos falar de automóveis antigos Você vai conhecer ou vai ver aqui o Dodge Custom Royal Gold Lancer É um carro muito raro aqui no Brasil Também, você que é antigo mobilista, você que é motorista Todos são pedestres, né? Uma hora ou outra você é um pedestre Então é muito bom conferir este vídeo do Tenente André Belarmino Da polícia rodoviária dando dicas aos pedestres Também aqui no nosso programa Vamos relembrar um pouquinho da perua Maverick Muita gente não sabe que existiu Mas existiu E foram produzidas pouquíssimas unidades Se eu não me engano, duzentas Bem, também vamos conhecer, vamos saber um pouquinho Sobre as atividades da Federação Brasileira de Veículos Antigos Que muito tem feito pelo antigo mobilismo no Brasil E lá no final do nosso programa Como é costumeiro A apresentação do amigo Ernesto Zanon Fazendo o teste com o Fiat Cronos 1.0 Tudo isso aqui no nosso programa Que já está valendo Pode acelerar, René Olá pessoal do Direção Retro Aqui é o Pedro Vittencourt do Sino Artesanal Eu queria apresentar para vocês hoje Um carro único no Brasil Muito especial É esse Dodge Custom Royal Golden Lancer 1956 D500 É um nome cumprido mesmo A série Golden Lancer da Dodge Foi uma série lançada exclusivamente para o mercado da Califórnia Foram feitos apenas 50 carros E além disso Ele foi encomendado também com um pacote de performance Que a Dodge oferecia Que chamava D500 Esse pacote O carro era fabricado com o chassi A suspensão E os freios do Chrysler Imperial E o motor Era um motor V8 Remy Um carburador quadrigete de alta compressão Então esse carro É um carro esportivo de performance de época Ele foi testado na Flórida Todo começo de ano Existia uma competição Que as revistas automotivas da época Promoviam de aceleração e corrida Nas praias da Flórida Esse carro ganhou de todos os outros Ganhou de Cadillac Enfim, é o carro mais rápido que você podia comprar no mercado americano em 1956 Uma outra curiosidade dele também É que ele é automático com direção hidráulica E o acionamento do câmbio é feito por teclas Não é feito por alavanca Então você tem um botãozinho de teclas onde você aciona a marcha que você quer Um charme E aproveitando que estamos falando aqui de carro raro e de Dodge Então eu vou apresentar um outro Dodge aqui Que nós temos aqui na oficina Esse aqui eu trouxe do Kansas De uma fazenda Também é um modelo único no Brasil Esse é um Dodge Wayfarer 1949 Fluid Drive Bom, esse carro A curiosidade dele é que ele é um modelo feito para o cacheiro viajante Para as pessoas que tinham que carregar muita mercadoria Vender, andar, malas, enfim É um carro que possui apenas um banco, três lugares E toda a parte de trás do automóvel até o final dele é porta-malas Então vocês estão vendo aí nas imagens Ele tem um porta-malas muito grande Que era para caber mesmo todas as mercadorias do vendedor Esse Fluid Drive que vai no nome dele Se refere-se ao sistema do câmbio dele Ele é um câmbio manual de três marchas Porém a embreagem funciona por acoplamento fluido Não é um acoplamento seco com disco de embreagem Então quando você para no farol Você não precisa pisar na embreagem O carro não morre E quando você vai sair do farol Você também somente acelerando Ele sai como se fosse um automático Ele não tem a troca das marchas Mas o acoplamento fluido da embreagem Permite que você pare e acelere o carro Sem precisar pisar no pedal da embreagem Então nós estamos encerrando Então eu queria convidar vocês Para vir conhecer a nossa oficina, a nossa loja Para vocês verem estes e outros carros bem diferentes Em todos os estágios Carros prontos, carros à venda, carros em manutenção Você que gosta do universo antigo Que acompanha o Direção Retro Vai adorar Ok pessoal, muito obrigado Até a próxima Conferiram? Pois é, realmente este carro É um carro muito raro Aliás, existem muitos carros raros Carro que de repente existe uma, duas unidades no Brasil Escondida por este país afora Bem, agora sim Agora vamos conferir Vamos conferir o vídeo Do tenente André Belarmino Dando dicas para você Quando pedestre Confira Todos nós somos pedestres em algum momento do dia Ao descermos do carro ou da motocicleta Vamos precisar de calçada, de faixa de pedestres E de local seguro para atravessar Por esse motivo, quando estivermos conduzindo um veículo Devemos lembrar de que em algum momento Também estaremos a pé E vulneráveis Então você, motorista, deve dar o exemplo e proteger o pedestre Dando preferência de passagem Pois o seu corpo exposto Faz com que ele seja o personagem mais vulnerável do ambiente de trânsito Necessitando do cuidado de todos Motorista Reduz a velocidade em locais de maior movimento de pessoas E esteja sempre atento ao ambiente à sua volta Pedestre Use sempre a faixa e as passarelas E esteja certo de que foi visto antes de atravessar Nós somos responsáveis pelo trânsito E podemos fazer dele um ambiente mais seguro para todos No trânsito Escolha a vida Policiamento rodoviário 75 anos Guardião das rodovias desde 1948 Pois é, um excelente vídeo Um vídeo muito bem produzido E muito útil Porque é muito bom Realmente ficar sempre ligado Quando estamos como pedestres Aqui todo motorista Uma hora ou outra É pedestre Então valeu pela dica E parabéns à polícia rodoviária do estado de São Paulo Bem, vamos sair para um rápido intervalo Mas antes eu quero falar com você Cuide bem da sua máquina, amigo Antiga ou moderna Em matéria de proteção A Valdir Capas Dá um show Ligue Dezenove Nove 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 Dezoito Vinte e cinco Dezessete E pode falar para o Valdir Que viu no Direção Retro Há mais de vinte anos no mercado A Bela Tintas Oferece as linhas residencial Industrial e automotiva Para todo o Brasil Trabalhando sempre com as melhores marcas A Bela Tintas Oferece também ferramentas Acessórios E equipamentos de segurança São vinte e nove endereços para bem atender você Avenida Pereira Barreto 646 São Bernardo do Campo Telefone 41219292 Acesse belatintas.com.br Falou em tintas Pintou Bela Tintas Somos do grupo CRMMJ Edições Trabalhamos com a recuperação de fitas de vídeo VHS VHSC Mini DV 8mm Fita cassete E venil para CD Contato DDD 11 3593 1373 Ou DDD 11 99835 8820 Opa! Voltamos! Voltamos agora com a presença do Caramelo Que não quis sair daqui de cena Se recusou em sair de cena Bem, agora sim Vamos saber um pouquinho Sobre a Perua Máveri Que é a saudosa Perua Máveri Que pode rodar Com as importações fechadas Com as importações fechadas nas décadas de 70 e 80 Eram costumeiras as transformações em veículos nacionais Lembramos de marcas como Brasica, Brasica, Sulan e Geraltos, Souza Ramos e outras que realizavam tais transformações em veículos zero quilômetros ou usados Um exemplo desse mercado foi a Perua Máveri Que era feita pela concessionária da Ford, a Souza Ramos em São Paulo Com o lançamento da Caravan em 1975 A Souza Ramos percebeu um nicho para esse mercado derivado da Perua Máveri Já que os seus irmãos mais velhos, o Opala e o Máveri Eram concorrentes diretos Assim foi lançada a Perua Máveri Para concorrer com a Caravan Assim, o Máveri de quatro portas Tinha seu teto aumentado para trás E a tampa traseira era confeccionada em fibra de vidro O motivo para a escolha do Máveri de quatro portas Para ser usado como base para a Perua Foi o maior espaço entre o eixos e o tamanho total Enquanto o Máveri de duas portas media 4,58 O de quatro media 4,73 O diferencial desta perua era exatamente as quatro portas Pois seus concorrentes possuíam apenas duas O cliente poderia adquirir um Máveri de quatro portas zero quilômetro Ou levar o seu usado para que a transformação fosse realizada Por um valor que chegava quase a metade do preço do modelo zero quilômetro A Station Egon tinha alavanca de câmbio na coluna E banco dianteiro inteiriço E espaço para seis pessoas A Perua Máveri que foi produzida entre 1976 e 1978 E estima-se que por volta de 100 unidades foram transformadas Conferiram? Pois é, naquela época era muito costumeiro Fazer estas transformações Conforme o vídeo aí Existiam realmente muitas empresas Nesse setor Acabou, é claro, com a importação e tudo mais Isso não é mais costumeiro Bem, e agora? Eu quero lembrar você que nós estamos nas redes sociais Youtube, Instagram e Facebook E por falar em lembrar, está chegando o encontro de Águas de Lindóia Confira a data aqui na tela Está chegando o encontro de Águas de Lindóia Um encontro que todo o antigo mobilismo brasileiro aguarda, né? Bom, muito bem E agora René, agora sim Agora vamos saber um pouquinho Sobre as atividades da Federação Brasileira de Veículos Antigos Com o senhor Roberto Suga A Federação Brasileira de Veículos Antigos É uma entidade cultural Sem fins lucrativos Que foi fundada em 1º de maio de 1987 Para representar os interesses dos colecionadores e antigo mobilistas Junto aos órgãos públicos Bem como organizar a demanda de um número crescente de interessados por veículos antigos Em mais de 30 anos de existência Acumulamos várias conquistas que modificaram o cenário do antigo mobilismo do Brasil Dentre as mais importantes estão A inclusão da espécie de veículos de coleção no Código de Trânsito Brasileiro E a Resolução 56, que a normatiza Importante conquista, fruto de um convite feito pela FBVA A presidência do então Denatran Para visitar um evento de veículos antigos E conhecer a cultura do automóvel antigo Várias outras conquistas marcaram a história da FBVA Dentre as quais destacam-se A liberação da importação de veículos antigos de coleção A regulamentação da atualização do registro de veículos com placas amarelas E a conquista de uma cadeira na Câmara Temática de Assuntos Veiculares e Ambientais Do Conselho Nacional de Trânsito Assim representando o antigo mobilismo brasileiro frente ao governo federal A FBVA também é, desde 1999, a representante oficial no Brasil Da Federación Internacional de Veículos Anciano Entidade que, entre 2020 e 2021, teve a iniciativa de realizar uma pesquisa inédita De alcance global sobre o tamanho do mercado antigo mobilista em diversos cantos do mundo Foram entrevistados mais de 55 mil antigo mobilistas mundo afora E, nas Américas, o Brasil foi o país que teve o maior índice de participação Vamos agora conhecer as importantes informações reveladas pela pesquisa Segundo o levantamento, existem no Brasil 1 milhão e 200 mil colecionadores de veículos antigos E a eles pertencem mais de 3 milhões e 200 mil veículos históricos Em média, os proprietários ficam com seu veículo por 11 anos 79% dos colecionadores são associados a algum clube E 88% frequentam eventos de veículos históricos O veículo histórico percorre uma média de 779 quilômetros por ano Enquanto a motocicleta histórica percorre 361 quilômetros por ano Apenas 3% dos veículos históricos se envolveram em algum tipo de acidente viário 87% dos veículos históricos são mantidos em sua originalidade E 13% receberam modificações 45% dos colecionadores também possuem veículos entre 20 e 29 anos de fabricação Conhecido como Young Timers Apesar da quantidade expressiva de veículos antigos de coleção no Brasil Podemos constatar que eles transitam quase que exclusivamente para participar de eventos E possuem uma manutenção sempre em dia Desta forma, eles não podem ser considerados os vilões Tanto na questão da poluição ambiental quanto em acidentes viários O colecionador antigo mobilista investe em média R$ 13.400 por ano na restauração, manutenção e operação de seus veículos R$ 2.900 na participação em eventos de veículos históricos Dentre eles, inscrições, entrada, hospedagem, alimentação e afins R$ 640 em outros itens relacionados ao seu interesse em veículos históricos Como mensalidades de clubes, revistas especializadas, souvenirs e afins Além de R$ 10.250 na aquisição de veículos Isso tudo soma uma despesa média total de R$ 27.200 por antigo mobilista por ano Quando analisamos os números de mercado, os valores são ainda mais impressionantes R$ 16,1 bilhões de reais são gastos diretos Que incluem serviços, seguros, manutenção, restauração, armazenamento, combustível e afins R$ 12,3 bilhões de reais são gastos em compra e venda de veículos históricos R$ 3,5 bilhões são gastos em eventos e veículos históricos Com despesas como hotelaria, alimentação, inscrições e entradas Além de R$ 768 milhões em gastos indiretos como mensalidades de clubes Revistas especializadas, souvenirs e afins Isso soma um mercado total de R$ 32,6 bilhões por ano Com os dados apresentados, agora podemos constatar o tamanho e a relevância do mercado No setor antigo mobilista brasileiro, que já se apresenta importante e crescente Concluímos assim que a comunidade antigo mobilista brasileira Tem um potencial econômico importante, demonstrado através dos valores movimentados Com a preservação de veículos antigos Potencial de consumo esse que vai além das atividades específicas da preservação de veículos históricos E que impacta em demais setores econômicos da sociedade, além da cultura e do turismo Parabenizando a Federação Brasileira de Veículos Antigos Por tudo que tem feito pelo antigo mobilismo no Brasil Aproveito também para parabenizar o Chevrolet Clube do Brasil Pela passagem dos 50 anos de existência Bom, muito bem, você gostaria de ter a placa preta, está na cidade de São Paulo Então liga para a Associação dos Proprietários de Veículos Antigos do Estado de São Paulo Fala com o Sr. Gizzo Dá uma ligadinha lá no 11969477282 Ele vai lhe dar todas as informações, ok? Nós vamos sair para um rápido intervalo É só o tempo de uma grapete, mas nós voltamos já já Não saia daí Somos do grupo CRMMJ Edições Trabalhamos com a recuperação de fitas de vídeo VHS VHSC Mini DV 8mm Fita cassete e venil para CD Contato DDD 1135931373 Ou DDD 11998358820 Cuide e vende sua máquina Antiga ou moderna Em matéria de proteção, a Valdir Capas dá um show Há mais de 10 anos no ramo, dando suporte a colecionadores e amantes de autos e motos Com mais de 600 modelagens, oferecemos proteção para áreas internas e externas Ligue 19 991 18 25 17 E estamos de volta Pois é, estamos de volta E agora sim com o nosso momento de atualidade Com o Ernesto Zanon Avaliando o Fiat Cronos Pode rodar, René Quanto você acha que custa o sedã mais barato do Brasil hoje? Pois é, estamos avaliando ele Fiat Cronos Drive 1.0 Câmbio manual de 5 marchas Em outros tempos, a gente até falaria que ele é o pé de boi O carro de entrada da linha Cronos Motorzinho 1.0 Firefly Aquele 3 cilindros aí que faz sucesso até no Mobi Em outros carros da Fiat E ele está aqui, equipando o Cronos A novidade aí da linha 2023 A Fiat descontinuou o Gran Siena A Gran Siena já estava sendo comercializada até o ano passado E aí o carro de entrada é o Cronos 1.0 Drive Então eles tiraram algumas coisas O motorzinho 75 cavalos de potência Câmbio manual aqui A gente até desacostuma, né? Tanto carro automático que tem aí por aí Que a gente até desacostuma um pouquinho no manual Mas esse câmbio manual 5 marchas E esse motor 75 cavalos Que tem como grande aliado aí O grande chamariz Baixo consumo de combustível Então é um carro bom para você andar na cidade Aí fazendo, consumindo pouco A Fiat fala, tem 15 km por litro de gasolina na cidade 14 para 15 km por litro na cidade A gente não adigiu essa marca A gente está usando o etanol Gastando aí um pouquinho mais, né? E o carro assim, em teste A gente pegou ele há alguns dias Então ele não pegou muito jeito Então você tem um pouco Pisa às vezes um pouco mais no acelerador Aquelas arrancadinhas que você não precisaria E às vezes ele pode pesar um pouco nisso Mas acaba sendo um carro interessante Porque é muito espaço interno Sedã era aquela coisa do carro Que mais composo Carro top e tal Então ele se popularizou um pouco Aí nas últimas décadas do Brasil Tem vários sedãs aí Basiquinhos que chamam a atenção Esse aqui Ele acaba sendo bem interessante Porque é muito espaço interno Mais de 530 litros de capacidade do porta-malas Ou seja, você leva a bagagem De todo mundo aí e tal Se você leva a bagagem de todo mundo Levar 5 a bordo Que vai com espaço bom O Cronos tem esse espaço interno Para levar 5 para o passageiro Aí ele vai cair bastante rendimento O motor 1.0 vai sofrer Você vai sofrer um pouquinho O consumo de combustível vai aumentar Então as grandes vantagens dele se perdem Muita gente fala Ah, um carro aí para taxista Para aplicativo Serve também Um carro econômico, né? E ele carrega essa marca hoje De ser o sedã mais barato do Brasil Quanto você acha que custa? Não respondi ainda Estou aguardando aí você falar Quanto que seria, né? Quanto seria esse carro? Então o que ele oferece? Quando eu falo assim Pé de boi Rodas de ferro, né? Com calota Aqui retrovisor com comando manual São coisas que você A gente desacostuma, né? A gente pega os carros aí mais top Todos eles vêm com coisas Que vêm com ar-condicionado Pé de boi Tem ar-condicionado Vidro elétrico Uma tela central aqui Taut, né? Que você conecta o cabo E você tem seu smartphone Então você tem tudo aqui na tela central Tem várias informações legais Mússola Sistema de áudio É interessante Computador de bordo, né? Com trip 1 Trip A e trip B Você comanda aí Duas marcações Então tem bastante coisinha legal Bancos de tecido Tudo mais Não é nada top É o carro de entrada Repetindo O mais barato do Brasil E esse mais barato hoje, gente Tá na faixa dos 85, 86 mil reais Quer dizer Barato numas, né? Mas carro é caro E ele acaba sendo O mais barato Ele compete aí Vários carros competindo, né? Então é uma briga danada A Volkswagen Vem renovando Virtus aí Chevrolet com o seu vencedor Campeão de vendas Onix Plus Que é o Sedan Tem vários carros aí Que chamam a atenção Que pegaram bem E a Fiat não fica atrás não Tanto que o Conos Vem vendendo bem Ele é um carro Muito interessante Porque é um carro Que tem espaço interno E uma boa dirigibilidade também Novidades estéticas São poucas coisas Um friso aí Na grade dianteira Não mudou muito Então ele Não tem grandes novidades No visual Apesar de que ele renovou A linha 23 Ele renovou sim Com algumas pequenas mudanças Mas que você não vai perceber Ou seja É um carro Que está aí no mercado Muito interessante Para quem está buscando Um carro com muito espaço interno Para levar família Um carro Boa Carro Express Com o Brasil TV Levando nossas avaliações Para o Brasil Todo Nas TVs comunitárias É né Mais uma vez Muito obrigado Parabéns pelo brilhante trabalho E abrilhantando aqui O nosso programa Bem eu vou lembrando Que o encontro de águas de Lindói Está chegando Você confere aqui na tela Mais uma vez A data Ok Prestigie Bom Que nós estamos Nas redes sociais Nós já falamos Seja nosso parceiro Seja nosso parceiro Divulgue a sua marca Aqui no programa Direção Retro O número está aqui na tela Seja nosso parceiro Mande um WhatsApp Que nós retornaremos Ok Bem está chegando A hora de soltar o maneco Bem Então eu vou soltando o maneco Mas a semana que vem Nós aqui estaremos Até mais E é um problema Todo mundo olha assustado Não devo pra ninguém Tá velho Mas tá pago